Meus amigos, chegou 2024, eu continuo gordo, eu continuo duro, mas as perguntas sempre são as mesmas. Tiagão, eu vou mudar de vida, eu quero trocar de moto, eu quero emagrecer, eu quero ficar rico, mas dá sua opinião, Tiagão. Cara, como eu fico lisonjeado, as pessoas me procuram pra saber qual moto comprar. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado, nós estamos chegando a quase 40 mil inscritos. Quem diria que 40 mil pessoas iam ver esse louco falar aqui, muito obrigado a você, eu estou emocionado. Enfim, gente, muitas pessoas me perguntam, Tiagão, 2024 chegou, eu quero começar o ano de motoca nova, Tiagão. Primeira coisa que eu pergunto, cara, você vai usar sua moto pra quê? Eu vou usar a moto pra trabalhar, Tiagão, fazer uma renda extra na noite, eu vou trabalhar durante o dia, quando chegar a noite eu vou fazer umas entregas de final de semana também. Não, Tiagão, eu vou pro meu trabalho e volto, e final de semana eu quero pegar uma praia com a patroa. Não, Tiagão, a minha vida é final de semana pegar a moto e sumir o mundo, tomar café da manhã em outra cidade. Você definindo isso pra mim, eu posso dar algumas opiniões pra você. Se você quiser saber a minha opinião, tem um botãozinho que você aperta, vai direto pro meu WhatsApp pessoal, você pergunta, já escreva a pergunta, não manda áudio, não, porque eu não tenho tempo de estar áudio. Tiago, coloca a pergunta, quando tiver um tempo eu respondo pra você o mais rápido possível. E muitas pessoas estão me perguntando, Tiago, eu quero sair do meu emprego, eu não aguento mais meu patrão, ele é muito chato, eu quero fazer umas entregas na rua, eu vejo que tem motoboy que tá tirando 4, 5 pau por mês, eu quero trabalhar na rua, eu gosto de moto, então vamos nessa. E muitas pessoas, Tiago, Bajaj, Raul Gil, Yamaha, Honda, e aí, qual é a sua recomendação? Vamos lá, meus amigos, dá o like, se inscreve no canal, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, link de promoção do WhatsApp, o meu WhatsApp pessoal, se tiver alguma dúvida, o link das minhas lojas, um curso de mecânica de motos, cara, o primeiro link da descrição, te ensina a desmontar e montar parafuso por parafuso do motor, desmontar carenagem, colocar estribo, tirar a roda, trocar freio, um curso completo, dá um certificado no final, pra você arrumar sua moto em casa, parar de ficar gastando com mecânico, troca a peça à toa, você fazer uma renda extra, não precisa comprar moto, faz uma renda extra, arruma a moto na noite, vai na casa dos clientes, e você que já tem uma oficina, colocar na parede da sua oficina, mais um diploma, isso muda a clientela. Outras coisas, meus amigos, eu tô fazendo o sorteio da caixa desse óleo aqui, ou 10,30, ou 10,40, ou 15,50, você escolhe se você ganhar, estão acabando os bilhetes, meus amigos, me ajuda, o sorteio vai ser via loteria federal, ajuda o pai, por favor. Enfim, meus amigos, é... o que eu tava falando? Moto para trabalhar. Eu vou fazer esse primeiro vídeo de moto zera, zera. Eu listei quatro motos que eu acho muito boa pra trabalhar, tá? Não, pra trabalhar não. Quatro motos da categoria de 150 a 160 cilindradas, que tá num preço... não tá num preço bom, nem num preço... tá num preço horrível, na verdade, só que é o que tem pra hoje aqui no Brasil, tá? As quatro motos zera são... DR-160. A Suzuki, Raugil, Raugil, não sei como é que eu pronunciei isso até hoje. Vou falar Raugil. Tem um cara que falou assim, cara, lembra do Raugil. Fala Raugil. Eu falei, tá bom. Tem a Suzuki, Raugil, DR-160. Suzuki, Raugil, Raugil é Suzuki. Entenda isso, pelo amor de Deus. Segunda opção. Bajage. Dominar Bajage 160. Mano, eu andei com uma. Pensando lá, moto que gruda no asfalto, pneuzinho larguinho, toda tecnológica, ó, moto sucesso. Terceiro, a Titan 160. Muitos julgam ser motor de margarina, mas eu vou, eu desço aqui no meu condomínio pra pegar a pizza. Só tem a Titan 160 aqui esperando. Um motoboy não é burro. Um motoboy manja das coisas. Vai com paciência porque é ruim. Enfim. E também tem a Factor ou a Phaser 150. Eu peguei essas quatro motos aqui e vou falar uma por uma pra vocês, tá? Eu vou começar pela DR-160. É uma moto inquebrável. Gente, quando eu falo inquebrável, não é que ela não quebra. Eu falo que ela, quando você fala, é a moto que não quebra. Tudo quebra, até a perna quebra. Tudo quebra. Ela vai quebrar, mas ela vai demorar mais do que o normal, a média das outras motos, tá? A linha Suzuki, Raugil, ela é uma moto muito durável. Cara, lembra da IS-125? Da Intruder 125? Burgman. Burgman não quebra. Impressionante. E a DR-160, além dela ser tecnológica. Sabe? É uma mini moto grande. Se você pegar uma pessoa leiga de moto, vê uma DR e fala, nossa, que motão. Realmente é uma moto bonita. E além dela ser bonita, ela é uma moto, se você olhar com lupa, ela é toda caprichada, sabe? Ela é toda com bons materiais. Se você comparar, por exemplo, a Honda, ela usa muito plástico, muita borrachinha pra detalhes. Já a DR não, é parafuso, parafuso de inox. Então, ela é uma moto questão de durabilidade. Mano, top de linha. O grande problema, o grande problema, que também vou falar aí sobre a abajagem. Você precisa de peças dela, você encontra, tá encontrando com mais facilidade em relação ao ano passado. Não tá ruim não, encontrar peças de DR está bem fácil. Só que quando eu penso, eu, Thiago, tá? Um mais um é dois. Quando eu uso matemática, quando eu uso lógica pura, eu entendo que se eu vou trabalhar na rua, eu preciso de uma moto que, cara, quebrou o sensor TBI. Eu encontro na esquina, eu vou no mercado livre e entregar hoje, entregar amanhã. Eu preciso de uma moto que se quebrar é igual peru escolar, van escolar. Como é que o cara vai comprar uma van escolar que precisa do carro todos os dias para deixar as crianças nas escolas? Vai comprar uma van que não tem peça à pronta entrega para o cara arrumar... Eu tenho muito colega meu que tem mecânica de van, que os caras varam à noite, fi, arrumando van. E se não tem peça, faz o quê? Então, a DR, para mim, junto com a abajagem, elas são as mais bonitas, as mais tecnológicas, as mais duráveis. O grande problema é que peças simples, como pastilha, filtros, vela, essas coisas estão bem fáceis de ser encontradas, muito fáceis de ser encontradas. Mas coisas mais pontuais, como peças de motor, tampa de motor, alguns sensores, alguns pré-filtros de injeção, não é tão fácil encontrar assim. Muitas vezes você vai encontrar só em concessionária. E muitas vezes você vai precisar esperar 15 dias esse produto chegar. Então, para quem precisa da moto todos os dias para trabalhar, é muito arriscado. Tiagão, eu uso a moto só para viajar. Se a moto ficar um mês parado esperando peça chegar lá da Índia, chegar lá da Austrália, chegar lá da Coreia do Sul, do Norte, não tem problema. É a melhor. Abajagem e DR são as melhores que tem. Beleza? Abajagem é a mesma linha da DR-160. Uma moto que se você olhar com lupa, cara, você fala, mano, que moto bonita, que moto perfeita. E o preço está bom, cara. Eu vou levar. A embrulha que eu vou levar. Então, basicamente isso. Mas entra na linha da DR. Se quebrar, abajagem ainda, você não encontra peças com facilidade no mercado livre, como a DR. Ainda é na concessionária. Eles estão crescendo aqui no Brasil. Está ficando interessante. Fizeram uma loja recentemente, ali na Lapa, ali perto do estádio do Palmeiras, fizeram aquela loja onde era a Harley Davidson. Uma loja grande. Então, questão qualidade, Abajagem e DR são as melhores. Conforto, as melhores. O problema são as peças. Se você precisa de uma moto para todos os dias, eu acho arriscado. Agora tem essas duas. Tem a Honda e a Marra, Palmeiras e Corinthians, Inter e Grêmio. Essas duas aqui são páreo duro. Então, vamos pensar assim. Titã 160. Você contrapeça até em padaria. Amigo, me dê 5 pães, 100 gramas de mortadela, uma vela de 160 e um fio de ar. Enrolou o pão. Mandou as peças para você. Colocou na sacolinha. Você vai embora da padaria já e já faz a revisão na sua casa. Se você fizer o curso de mecânica do Elton Pinheiro, que está aqui embaixo. Você mesmo faz a manutenção na sua casa no final de semana e come o seu pãozinho. E a Marra também é essa mesma linha. Só que a Honda é um pouquinho melhor em relação a peças. E a Marra você também consegue com facilidade, mas a Honda é melhor em relação a peças. A encontrar peças. E a Marra não fica muito para trás. O bom da Honda é que ela tem um desempenho do motor melhor. É uma moto mais forte. Por exemplo, você que é um cara que vai trabalhar. Tem muito cara que eu vou trabalhar como motoboy. Tem um amigo meu que faz viagem para a praia todos os dias com a 160 dele. E eu falo, a moto é filé, cara. Chega no seu 120, é econômico. Quando quebra é baratinho para arrumar. O grande problema da 160 é que enquanto o motor da Phaser... O motor 150 sendo Crosser, sendo Phaser, sendo Factor 150. O motor de a Marra, eu falo tranquilamente para você. São dois gêmeos que andam do mesmo jeito. Usam o mesmo óleo. Tem o mesmo cuidado com o óleo. Cara, o motor Yamaha vai durar o dobro. Esse é o pró que eu dou para a Yamaha. Eu hoje, Thiago, se eu fosse ter uma moto para trabalhar em aplicativo como motoboy, hoje eu escolheria tranquilamente em 2024 uma Yamaha 150. Tanto faz. Phaser 150, Factor 150, Crosser 150. Peças originais você encontra com facilidade. Peças paralelas você encontra com facilidade. Thiago, mas você acabou de falar que com Honda você encontra com mais... Sim, Honda você encontra com mais facilidade. Um exemplo que eu sempre dou aqui. Meu pai tem uma casa em Itaiaim. Se eu for com minha Factor 150 em Itaiaim quebrar um cabo de embreagem, cara, pode ser que eu não encontre. Mas de Honda, eu me encontre. Então, na minha opinião, assim, por questão de durabilidade do motor, eu prefiro o Yamaha 150. Então, sempre que alguém perguntar para mim, Thiago, eu quero uma moto para trabalhar em 2024 na rua. O que você me recomenda? Qualquer uma linha Yamaha 150 cilindrada. Thiago, o que você vai dar distância 160? Eu acho uma ótima moto. Mas você vai ter problema precoce com o motor. Se você cuidar bacaninha, vai durar bem. Mas do Yamaha vai durar o dobro. Isso que chapuleta a minha cabeça. Segunda coisa, Bajaj, DR, são motos mais bonitas. São motos mais confortáveis. São motos com melhor desempenho. São motos mais fortes. O problema é que algumas peças pontuais para você que trabalha... Você colocou uma gasolina ruim na sua DR ou na sua Bajaj. Colocou lá, foi fazer entrega. A moto fez... Ih, caramba. O que você vai fazer? Você vai parar e encostar na primeira oficina. O cara vai, sei lá, vai colocar um scanner na sua Bajaj ou na sua DR. Ó, vai ter que trocar o pré-filtro. Vai ter que trocar isso. Vai ter que trocar o sensor TBI. Ah, troca aí. Não, de Bajaj eu não tenho. DR eu não tenho. A chave no mercado livre. Você não vai achar. O que você vai ter que fazer? Pegar na concessionária. Se você tiver... Se a peça tiver a pronta entrega, Deus vai te abençoar. Mas isso vai ser difícil. Você vai ter que encomendar a peça. Pagar o preço que eles querem que você pague. E esperar chegar no prazo que eles querem que você espere. Então, basicamente isso, gente. Eu iria de motor 150 da Yamaha. Qualquer uma. Crosser, Phaser ou Factor 150. É sucesso total, tá bom, gente? Enfim. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Valeu. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho